Então você tem uma dioneia que está acontecendo isso daqui, não cresce, não se desenvolve, a planta fica assim, desse jeito no vaso e você não sabe mais o que fazer, não é verdade? Porque você já fez de tudo, sua dioneia não se desenvolve, não vai para frente e você não tem mais tipo expectativa. Eu vou te falar porque eu sei exatamente o que está acontecendo com a sua planta. Salve galera do YouTube, galera do YouTube, do Facebook e do Instagram, ou seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou o Rafael Ferrares e o mão de urso, e aí? Bom, isso aqui é muito normal acontecer com a dioneia mucípula, principalmente com quem tem dioneia há muito tempo, ou se você comprou uma dioneia de um garden, e eu vou contar uma triste realidade, não é todo garden, na verdade 90% deles não sabem cultivar plantas carnívoras, e eu vou te contar porque a sua dioneia não cresce, e eu vou te ensinar também como fazer a sua dioneia voltar a crescer novamente, se multiplicar, dar armadilhas novas, enfim. Então fica ligado nesse vídeo aqui até o final. Então antes de mais nada, eu quero convidar você para deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. A gente agora tem conteúdos em short vídeos, que é aqueles que você fica de arrasta para cima. Existem vídeos no YouTube, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, e também tem a nossa playlist lá no Spotify, onde você pode acompanhar tudo o que você ouve lá no Universo das Carnívoros no Instagram. A playlist é bem legal. A última música é o tema da Vandinha. Se você viu esse vídeo até agora, então você sabe quando foi, né? Tem o tema da Vandinha lá, que é o Google Mug. É muito legal, uma música bem da outra, tá? Então, ah, e tem mais, galera. O que eu vou ensinar para você aqui hoje, apesar de ser a solução para o seu problema, não descarta a possibilidade de você fazer o nosso curso de plantas carnívoras. Aqui exatamente embaixo desse vídeo tem um link que você clica sem compromisso nenhum. Clicou, não vai comprar não, tá? Você clica e vê a nossa história. Você vai ver um pouquinho de como eu sou, por que eu comecei com plantas carnívoras. Vai entender a minha história. Depois você vai ver o vídeo falando sobre o curso, o que você vai aprender no curso de plantas carnívoras. E todas as demais coisas que vão deixar você maluco. Esse curso contém mais de 10 módulos. Tem aula de presente, tem aula de bônus, tem novidades, tem como multiplicar a dioneia. Já pensou você ter uma dioneia musípula assim, ó? Olha só, essa daqui é a pequenininha, né? Agora eu vou mostrar para você. Uma desse tamanho. Olha só o tamanho dessa planta, ó. Enorme, né? Já pensou você transformar a sua dioneia desse tamanzinho aqui para esse tamanzão aqui? Então, não perde a oportunidade de fazer o nosso curso. O nosso curso é online, a plataforma tem certificado. É muito bacana, é muito fácil. Basta você clicar aqui no link da biografia e ser direcionado para o nosso curso. Beleza? Então, bora lá, pessoal. Então, eu vou virar a câmera porque a estrela da história aqui é ela, tá? Mas eu vou dar uma pincelada aqui primeiro. Quando chega lá... Não, eu vou virar. É melhor virar. E aí eu vou mostrar para vocês diretamente, vocês vão entender, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui. Essa daqui é a minha mesa de plantas carnívoras. Aqui são as sarracênias e aqui a nossa dioneia, tá? No garden, às vezes, o garden, muitas das vezes, não é comandado pelo dono. Ele é comandado por funcionários. E você já sabe, né, gente? Nem sempre o funcionário cuida do jeito que tem que ser cuidado. O dono dá orientação. Ou, às vezes, o cara entrou lá no garden e ele não teve orientação nenhuma de como cuidar das plantas. O dono só falou para ele e rega. E, ainda assim, qual é a bandeja que ele esquece de regar? Adivinha? A da dioneia. Porque, geralmente, ela vai ficar numa prateleira lá perto do caixa, chamando a atenção de todo mundo. E aí, enquanto as dioneias estão vigorosas lá no garden, está ótimo. Mas, depois, passando de um tempo, elas vão ficando véia, vai ficando sem água, vai murchando, o substrato vai secando. E aquele substrato lá é o Serrapilheira. Ele precisa de cuidados especiais. Ele precisa de rega frequente. Ele precisa ser trocado. E aí, o que vai acontecer é que a sua dioneia vai acabar compactando por problema do substrato errado. Então, o que é que você faz? A dioneia, nesse caso, chegou nesse ponto aqui e a gente vai analisar. Vamos lá. Aqui, você já pode ver que o substrato é velho. Olha, é bem velho. O substrato trata-se de turfa com perlita e casca de arroz carbonizado. Mas foi um dos primeiros substratos que eu fiz. Ele tem dois anos, aproximadamente. E não está bom, não, tá? Ele está bem compactado. Está encharcando muito fácil. Olha, está vendo? Encharca muito fácil. Não está drenado o suficiente. E esse substrato não foi feito para ficar encharcado. A turfa foi feito para ser um substrato de cultivo indoor, praticamente. Não é para ficar chovendo em cima dela. Então, o ideal seria trocar essa planta para musgsfagnum hiperlita. E aí, o que a gente vai fazer agora é simplesmente remover a dioneia daqui de dentro. Então, qual é o passo para você recuperar a sua planta? Ela não morreu. Ela só não está crescendo porque ela não está em um ambiente adequado. Ela não está no substrato certo. Talvez esse substrato já esteja saturado. Você vai ver que tem outras plantas nascendo aqui. Então, está tendo competição. Que tipo de competição? Aqui, a olho não, você não vê. Mas, às vezes, essas plantas crescem e elas tampam a luminosidade da dioneia aqui em cima, que pega pouca luz. Lá embaixo, é uma briga de raízes incrível. Vou até abrir aqui para você ver. Eu peguei uma pinça aqui agora. Aí, a gente vai simplesmente tirar ela daqui de dentro. E você vai ver que a planta... Já dá para ver, gente. Olha lá. Olha quanta raiz tem aqui nesse vazinho. Isso porque ficou um pouco lá ainda. Está vendo? Ficou um pouco lá ainda. Olha aqui. Tem o triculária. Tem raiz dessas plantas aqui. Tudo isso daqui gera uma competição por nutriente, por espaço embaixo do solo. E não ajuda a dioneia a se desenvolver. Isso daqui, na verdade, está prejudicando a sua planta. Esse substrato denso aqui não está sendo bom para a nossa dioneia. E eu já estou fazendo o trabalho aqui. O trabalho que você vai fazer é esse aqui. Simplesmente é isso. Você vai abrir o substrato devagar. Se você tiver uma pinça igual a essa que está na minha mão, é melhor. Está bom? Você vai abrir até você achar essa parte aqui, que é o risoma da sua planta. Se você tiver uma pinça, você vai simplesmente pegar a sua dioneia daqui, está vendo? Você nem precisa lavar a raiz não, está bom? Não tem necessidade. Mas se tiver muito podre assim, muito sujo, aí a gente lava. Como eu já estou aqui na mesa mesmo e já estou com a pinça, a gente vai dar só uma passada na água. Ó, já está lavado. E aí o que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar musgo esfagnum e perlita. Eu já tenho a nossa mistura pronta aqui. Espera aí. Aí agora, gente, ó, está aqui. Eu peguei o nosso musgo esfagnum e perlita. Musgo esfagnum é fácil de encontrar. A perlita nem sempre, tá? Às vezes é difícil de encontrar. Se não tiver perlita, o que eu posso usar, Rafa? Isopor ralado. Pode ser as bolinhas de isopor, tá bom? Não tem problema nenhum. Pode ser casca de arroz. Só que a casca de arroz, quando ela fica no sol, ela esquenta muito. Pode danificar a sua dioneia, tá? Então, musgo esfagnum e perlita. A proporção é 50-50, tá? A mesma proporção que você colocar de perlita, você coloca de musgo esfagnum, só que é 50% de um, 50% do outro. De volume, tá bom, gente? Não é de peso. Então, você vai catar aqui, por exemplo, num vaso. Mede aqui, ó, 50% de perlita. 50% de musgo esfagnum. Mistura os dois. Coloca aqui dentro do vasinho, ó, bem bonitinho, apertadinho assim, ó. Tá vendo? Feito isso, já tá vendo, ó. O vaso é alto. Esse é um TQ8. Vaso de 8 centímetros de altura. 6 centímetros de base. Aproximadamente 9 centímetros de boca, tá? Você vai abrir aqui com a pinça, ó. Pode abrir com o dedo. Isso também é simples. É simples de tudo. Gente, isso aqui é mais fácil que cultivar orquídea, tá? Isso aqui é muito simples, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar com a pinça ou com a mão mesmo. No meu caso, eu utilizo algumas ferramentas específicas, porque a gente trabalha com isso. Ser especialista tem as suas exigências. Então, nós somos especialistas em plantas carnívoras. A gente tem as ferramentinhas aqui necessárias. Fez isso daqui, ó. Ó que simples. Já plantou a dionéia, tá? Aí você vai só ajustando, ó. Às vezes o esfagno vem com um pouquinho de folha. Você vai removendo, vai limpando a área onde a dionéia vai ficar, tá bom? Aqui, ó. Aí acabei desplantando, porque eu fui puxar a folha e a folhinha devia estar encaixada embaixo. Aí a gente vai só colocando, vai apertando, vai arrumando, tá? Tomando cuidado para a sua dionéia não quebrar as raízes. Às vezes a gente aperta demais, demais mesmo. E acaba danificando as raízes, quebrando. Então, é importante. É só você apertar em volta. Essa pinça que tem no universo das carnívoros, inclusive, ela é facinha, ó. Ela vem com a espátula de um lado de cá, com a ponta do outro lado, que é para você pegar o objeto. Quem comprou já está na frente, já sabe do que eu estou falando. Falou, opa, eu já tenho. Então, parabéns, golaço. Se você fez o curso do universo das carnívoros, então, você está 10 casas na frente de todo mundo. Com toda certeza, você já está muito mais do que especialista. E aí está pronto. A sua dionéia plantada. Depois de aproximadamente... Ah, eu vou ser bem, bem, bem pessimista. Porque se eu fosse otimista, eu ia falar 15 dias. Depois de uns 3 meses, a sua dionéia deve ficar aproximadamente assim, ó. Aí, gente, depois ela vai ficar... Essa daqui é bimbo. É uma planta mais top. Mas, ó, depois... Eu só peguei uma que está no mesmo tamanho. Depois de 3 meses, a sua dionéia deve ficar assim. E depois de aproximadamente... Peraí, que eu vim pegar aqui de novo. Com a temperatura certa e o clima certo, depois de um ano, mais ou menos, a sua dionéia já vai estar desse tamanho aqui. Tá bom? Plantado no substrato certo, no musguisfagno. Você vai manter simplesmente a sua planta, ó. Aqui na nossa bacia com água, né, no nosso cultivo. A gente tem essas mesas que vocês já conhecem. E aqui as dionéias ficam aqui, ó. Um dedinho de água embaixo lá, ó. Geralmente, né? Um pouquinho mais porque choveu aqui. Então fica com água na parte de baixo. E o musgo aqui na parte de cima. E elas tomam sol o dia inteiro. Fez isso daí. Trocou? Já era, gente. Sua planta vai pra frente. O que não pode acontecer é a gente deixar a planta... Muitas vezes, ó. Eu vou pegar outra aqui, ó. Que tá praticamente do mesmo jeito e já tem que ser trocada. Tá? Ó. Vamos pegar uma outra pra você não falar que é o tipo da dionéia. Olha, essa daqui é a marromonster. E olha só a situação... É marromonster? Ah, eu acho que é a red jowls. E olha só a situação dela, ó. Olha quanto mato tem aqui, ó. Dá até pra gente aproveitar a deixa, ó. E ir arrancando as utriculárias também, ó. Você escolhe. Você quer ter utriculária ou você quer ter dionéia? Tá? E aí, ó. Tá vendo? Essa daqui já tem que trocar de vaso. Já tem que trocar de substrato, ó. Esse substrato, ó. Ele já tá bem, bem, bem zoado, ó. Tá vendo, ó? É velho, ó. Olha quanta raiz nascendo aqui, ó. Ah, mas a planta tá bonita. É, mas ela pode ficar mais bonita ainda se você fizer essa troca. Então, se o seu substrato já tem mais de dois anos, não esqueça de fazer isso, tá? Então, galera, se o seu substrato da sua planta já tem dois anos, um ano e pouco, e você já tá reparando que ele tá daquele jeito que eu te mostrei aqui, ó. E ele já está desse jeito aqui, já tá na hora de você trocar o seu substrato. Ele não vai durar pra sempre. Se você utilizar musgsfagnum com perlita, a chance desse substrato durar cinco vezes mais é muito maior, porque a perlita aumenta a durabilidade do substrato, porque ele faz com que o substrato tenha mais respiração, tá? Ele fique mais drenado. Existe a proliferação de bactérias boas aqui dentro, que vão evitar a decomposição da matéria que tá aqui dentro. Então, esse substrato, musgsfagnum e perlita, é excelente pra dioneias. Se a sua planta tem mais de um, dois anos no mesmo substrato, talvez já seja a hora de você começar a pensar em fazer uma troca. Ainda mais se a sua planta tiver com o substrato já nessa situação. Às vezes não precisa nem um ano pra ela chegar desse tamanho, mas pra chegar desse jeito aqui, gente, é porque já tá bem baleado. Eu garanto que tem mais de um ano que isso aconteceu. Tranquilos? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica. Uma dica muito fácil, rápida, uma aula bem legal, que vai te ajudar a salvar a sua dioneia. Aqui, olha, lembra de como ela estava? Olha só. Tava bem feinha naquele vasinho, né? Naquele substratinho. Agora ela só vai crescer. E vai crescer cada vez mais nesse vaso aqui. Essa daqui, gente, acabou que eu não coloquei o nome nela. Mas essa daqui é a famosa DCXL. Acredite se você quiser. É a famosa monstra do pântano. Cresce bastante. A DCXL fica mais ou menos igual essa Towering Giant aqui, ó. Com armadilhas aéreas e gigantescas. É uma planta bem legal também. E a gente espera que ela atinja todo o seu vigor, que ela fique tão bonita quanto qualquer uma dessas outras plantas aí. Eu espero que você tenha gostado. Novamente, eu quero te convidar pra fazer o nosso curso de plantas carnívoras. Clique aqui embaixo no link. Confere toda a nossa história de graça. Vai assistir, vai ver como é que funciona. Gostou? Pode fazer no seu cartão de crédito. Pode fazer no boleto, no Pix. Eu acho que tem essa opção também. Pra quem não gostar durante os sete dias... Ah, cheguei antes de sete dias. Não gostei do curso. O curso é 100% reembolsável. Você pode pedir o seu dinheiro de volta. Não tem problema, tá? Eu garanto que você vai gostar demais do nosso conteúdo, tá? É sigiloso, não precisa falar pra ninguém que você comprou. Faz o curso, se diverte. E eu garanto que você vai ter uma experiência incrível aí na sua casa. Bom, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, tchau.